Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Não é difícil encontrar por aí algum motorista que já tenha esquecido em casa a Carteira Nacional de Habilitação. Quando cheguei no trabalho me deparei que tinha esquecido a habilitação. E na volta, olhando a blitz, a gente fica receoso, né? Mas se existe um objeto que está sempre com a gente, é o celular. E a partir de agora, qualquer motorista vai poder emitir a CNH digital diretamente no próprio aparelho. E deixar o documento físico guardado em segurança. Para emitir o documento eletrônico, é necessário possuir a CNH com QR Code impresso no verso. Basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android e iOS. O aplicativo lê o QR Code da CNH física, realiza uma verificação biométrica facial e emite a versão digital do documento. Por fim, o usuário deve criar uma senha de quatro dígitos, que deverá ser inserida sempre que a CNH digital for utilizada. O documento eletrônico já estava disponível em alguns estados brasileiros. A Justiça da Argentina abriu um processo contra a ex-presidente da República, Cristina Kirchner, de 65 anos. Ela é acusada de chefiar uma associação ilícita para cobrar propinas de empreiteiras em troca de obras públicas. A ação determina pena de prisão preventiva para a ex-presidente. Como Cristina é senadora, ela não pode ser presa, a não ser que o Senado retire sua imunidade parlamentar. Kirchner responde a seis processos, a maioria por corrupção. Em setembro, a senadora afirmou que nunca irão encontrar algo que a envolva em crimes, porque ela nunca se apoderou de dinheiro ilícito. Melancolia e tristeza são sensações que se intensificam no final de ano. É que nessa época, as pessoas tendem a fazer um balanço do ano, além de ser um período de festas em que famílias e amigos estão reunidos. Normalmente você fica melancólica quando chega o final de ano? Fico, bastante. Eu sinto falta de minha mãe e meu pai. Na minha família não tem essa melancolia não. É uma reunião alegre. Sentimentos de tristeza ou sofrimento são naturais. O problema é quando esses sintomas duram mais de 15 dias, trazendo prejuízos como isolamento social, descuido com a higiene pessoal e alimentação e desânimo intenso. A psiquiatra Lívia explica que as pessoas que desenvolvem um quadro depressivo no final de ano têm um histórico familiar. É muito comum, principalmente nas famílias que estão mais esfaceladas por algum motivo. Se teve uma briga muito intensa, se teve alguma perda de parente, esse tipo de coisa, porque o Natal lembra a união da família. Então, traz muitas lembranças negativas quando se perde isso. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de casos de depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 6% da população sofre com essa doença. É preciso estar atento aos indícios do quadro patológico para superar e iniciar um ano com outra perspectiva. Observar nos seus familiares se existe uma mudança de comportamento. Se essa pessoa está mais isolada, se essa pessoa está mais triste, se ela está mais irritada, se ela está explodindo com facilidade. Se está causando prejuízo no trabalho dela, na vida dela, nas relações. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com